Fala pessoal, nesse vídeo vamos resolver o exercício número 12 da seção 1.2. Vamos ao enunciado. Resolva o sistema linear por eliminação gaussiana. Menos 2b mais 3c igual a 1. 3a mais 6b menos 3c igual a menos 2. 6a mais 6b mais 3c igual a 5. Então temos um sistema com 3 equações e 3 incógnitas. A primeira coisa que a gente vai fazer é escrever a matriz aumentada desse sistema. Então aqui, vamos escrever a primeira linha do sistema. Então aqui, para A, que está aqui na entrada da primeira coluna, não temos nada de A. De B a gente tem menos 2. De C a gente tem mais 3. E de constante a gente tem 1. E aqui fecha a matriz. Aí na segunda linha tem 3a, então 3. Tem 6b, então 6. Menos 3c, menos 3. E menos 2 de constante. Na última linha, 6 de A, 6 de B, mais 3 de C e mais 5 de constante. Então essa está a matriz aumentada. Agora, nosso objetivo aí do escalonamento, tá? É para fazer a eliminação gaussiana, vamos fazer o escalonamento dessa matriz. O objetivo é zerar esses três números aqui, tá? A parte triangular aí de baixo da tabela, tá? A parte inferior, a gente quer zerar esses três caras aí. Ou seja, zerar esses dois termos e esse daqui. Sendo que esse termo aqui tem que ser pivô igual a 1, só que esse termo aqui está a entrada zero. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é inverter uma das linhas colocando lá em cima. E esse zero vai ir para baixo. Então como a gente pode alternar? Colocar essa linha de 2 para cima, tá? E já dividir ela por 3, tá? Para deixar o pivô igual a 1. Então a primeira coisa que a gente vai fazer a alteração é Na linha, ó, onde é a linha 1, eu vou ter aí, vai entrar a linha 2 dividido por 3, tá? E na linha 2 vai entrar a linha 1, tá? E se eu quiser aqui, para facilitar, eu posso dividir a linha 3 por 6, tá? Que aí eu já deixo o pivô igual a 1 para facilitar as contas, tá? Isso é uma forma aí de já simplificar. Então na linha 3, eu mantenho ela lá, fazer linha 3 dividido por 6, tá? Então aproveitar aí as contas e fazer essas alterações. Então na linha 1 vai ficar linha 2 dividido por 3. Então pega aqui, divide por 3, dá 1. Divide por 3, dá 2. Divide por 3, dá menos 1. Divide por 3, dá menos 2 terços, tá? Aí, vou fechar aqui. Agora a gente vai para a linha 2. Vai receber a linha 1. A linha 1 tá com 0, menos 2, 3 e 1. E a linha 3 vai receber a própria linha 3 dividido por 6. Então 6 dividido por 6, 1. 6 dividido por 6, 1. 3 dividido por 6, fica meio, né? E 5 dividido por 6, fica 5 dividido por 6. Então, agora o pivô aqui da primeira linha já tá igual a 1. A gente tem que zerar esses dois termos. Esse aqui já tá zerado, mantém. A gente precisa zerar esse termo aqui então. Então a gente faz como tá 1 em 1, agora a gente faz uma linha menos a outra. Então a próxima entrada que a gente vai fazer é que na linha 3 vai ser a linha 1 menos a linha 3. Vou vir aqui. Copio a linha 1, que é 1, 2, menos 1 e menos 2 terços. Fecha aí a matriz. Copio a linha 2, não mexo, já tá zerado, menos 2, 3 e 1. Aí agora faço a conta aqui. Então vai fazer linha 1 menos linha 3. 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. Menos 1, aí menos 1, vai dar menos 1,5, que é 3 sobre 2. E vai ficar menos 2 terços, aí menos 5 sextos, né? Vou fazer aqui, ó. Menos 2 terços, menos 5 sextos. Aí tiro o MMC, aqui fica menos 4, aqui fica menos 5. Menos 4, fica menos 9 sobre 6. Simplifica por 3, né? A gente tem aí menos 3 sobre 2. Menos 3 sobre 2, tá? Então escalonamos. Agora o que a gente precisa? Já zeramos lá, ó, né? Esse termo, esse termo, precisa zerar esse termo aqui. Então a gente deixa o pivô aqui igual a 1 e depois faz. Ou inverte, já deixa esse do jeito que tá, e faz a conta. Ao contrário, tudo faz. O importante é que eu tenho que zerar esse termo de baixo, tá? Então, eu posso fazer aí, linha 2 vai receber a linha 2 dividido por menos 2, tá? Então vou reescrever aqui, ó, mais uma passagem para não se perder. 1, 2, menos 1, menos 2 terços. Quem quiser conseguir já fazer mais direto, pode fazer. Dividir a linha 2 por menos 2, aqui vai dar 0, aqui vai dar 1. Aqui vai ficar menos 3 sobre 2. Aqui vai ficar menos 1. Aí a linha 3 mantém 0, 1, menos 3 sobre 2, e menos 3 sobre 2. Tá? Agora a gente zera esse termo aqui, mantendo esse como pivô. Então, o que eu vou fazer? Uma linha menos a outra. Então a linha 3 vai receber a linha 2 menos a linha 3. Então eu vou manter a linha 1. 1, 2, menos 1, menos 2 terços. Aí eu vou ter 0, 1, menos 3 sobre 2, menos meio. E aqui na última linha eu vou ter 0. Aí 1, menos 1, vou ter 0. Menos 3 sobre 2, menos. Menos 3 sobre 2, 0. E vou ter menos, menos meio, menos menos 1,5. Então vai ficar menos meio mais 1,5, que dá 1. E fecha. Tá? Aí agora eu terminei o escalonamento, né? Vem a hora de interpretar. Aqui então é o A, aqui é o B, aqui é o C e aqui é a constante. Então o que que eu tenho? Na primeira equação eu tenho A mais 2B menos C é igual a menos 2 terços. Aí eu tenho na segunda linha, eu tenho que B menos 3 meios de C é igual a menos meio. E na última linha, eu tenho que nada é igual a 1. Tá vendo aqui, ó? As 3 incógnitas estão zeradas. Então isso aqui é errado. 0 é diferente de 1. Então, portanto, sistema inconsistente. Sistema não tem solução. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Qualquer coisa ou qualquer dúvida, deixe nos comentários ou entre direto em contato comigo. Muito obrigado. Obrigado.